Foi a inauguração do Mineirão em 65. Eu lembro até hoje que nós ficamos concentrados lá na colônia do Sesc, preparando para a inauguração da Seleção Mineira. Um grande time, né? Eu não esqueço, antes de inaugurar o Mineirão, uma lembrança que eu tenho é que, durante a construção do Mineirão, quando já estava ficando próximo à construção, já estava no arcabouço. Quando levantou o arquibancado, eu não lembro qual órgão de imprensa, fez uma matéria sobre o Mineirão. Isso antes da inauguração, meses antes ou um ano antes, uma coisa assim. Me convidaram, eu, era no Cruzeiro, e acho que era o Bueno, zagueiro do Atlético, grandão e tudo. Jogou, inclusive, na inauguração pela Seleção Mineira também. Então, nós fomos nós dois, tiramos foto, eu não esqueço, eu tenho essa foto, nós dois no Mineirão, as obras e tal, foi o primeiro contato. E depois, como diz, eu entrei na inauguração, eu estava lá no campo, jogando. Quando menino, em torno de 12 anos, 11 anos, eu fui para o Cruzeiro, joguei lá no futebol de salão, uns anos, e depois passei a jogar no futebol de campo, jogávamos os dois. Depois, fui para o América, o Juvenil do América, que na época era o, assim, tinha as melhores, a melhor categoria de base em Minas Gerais. Com 16, eu fui contratado pelo Cruzeiro como profissional, antes do Mineirão. Em 63, joguei dois anos no campo do Cruzeiro e também na Independência. E eu comecei, inclusive, na reserva, porque na época havia dois jogadores mineiros, que eram um destaque, os principais jogadores do futebol mineiro jogavam no ataque, que era o Jaibala, do América, e o Silvestre, que era do Siderújica. Então, eu era na reserva, no início dos treinos. Mas, com os treinos, eu ganhei a posição. Fui titular, eu e o Dirceu Lopes, que é a fazenda dobradinha no Cruzeiro, fomos titulares. E aí coincidiu que, a partir daí, houve uma coincidência que o Cruzeiro formou um grande time. Eu e o Dirceu Lopes, Piazza, aí foi chegando Natal, Ita Oliveira, Procópio, Zé Carlos, Raul. Então, o Cruzeiro, de repente, assim, pouco tempo, coincidiu com o Mineirão. Não foi nada planejado, por acaso, foram acontecendo as coisas. E, quando inaugurou o Mineirão, o Cruzeiro, todo mundo assustou com o Cruzeiro, porque tinha um grande time. E nós fomos pentacampeões mineiros, né? Fomos campeões brasileiros, na época, Taça Brasil, ganhando o Santos, dois jogos, né? O Mineirão foi um dos jogos mais marcantes. Todo mundo fala que um dos jogos mais marcantes, talvez até o mais, da história do Mineirão. O Cruzeiro com o Santos, na final da Taça Brasil. O Santos era o melhor time do mundo. Fomos Pelé, aquela turma toda, e nós ganhamos. E não foi de um a zero apertado, não. Seis a dois. Depois, ganhamos três a dois em São Paulo, de virado. Fomos campeões brasileiros. E aí, o Cruzeiro passou a ser um time, nesse período aí, do fim dos anos 60, se tornou um time nacional, brasileiro. E isso foi o início. Depois, surgiu o Atlético, né? Aí, começou a chegar o Atlético, estimulado pelo Cruzeiro, formou um time também espetacular. Foi campeão brasileiro. Foi com 71, depois foi chegando o Reinaldo, aquela turma de supercracos. Então, a partir daí, o Cruzeiro e o Atlético, que eram times, assim, pouco conhecidos fora de Minas Gerais, que não eram times nacionais, não eram reconhecidos como grandes times do Brasil. A inauguração do Mineirão e a formação de um grande time do Cruzeiro. Não foi nada planejado. Vai inaugurar o Mineirão, vamos formar um grande time, contratar bons jogadores. Mas é disso. Eu, era tudo garoto. Eu, Disseu Lopes, Raul, é tudo. Quando inaugurou o Mineirão, nós tínhamos 18, 19, 17 anos, era turma. Então, de repente, formou um grande time. E esse time jogou tão bem, né, não só foi campeão mineiro, mas campeão do Brasil, o Atlético do Brasil, que figurou um time do Brasil, nacional, né. O Mineirão foi essencial para o Cruzeiro se tornar assim. É, o meu Mineirão é o estádio que me propiciou ter o sucesso que eu tive na minha carreira. Eu só fui o tostão, o jogador da seleção brasileira, do Cruzeiro, e ficar eternizado na história do futebol mineiro e brasileiro, porque tinha o Mineirão. O Mineirão me proporcionou as condições para isso. O Mineirão e o Cruzeiro, que vêm junto, me proporcionaram essas condições para ser o jogador que eu fui. O Mineirão e o Cruzeiro, que vêm junto, me proporcionou as condições para ser o jogador que eu fui. O Mineirão e o Cruzeiro, que vêm junto, me proporcionou as condições para ser o jogador. O Mineirão e o Cruzeiro, que é o Breezeiro. O nombre teu置 trox!' O Glorão e o Cruzeiro.